Um outro estudo foi o Keynote 189. Na verdade, foram discutidas as questões relacionadas ao perfil de toxicidade e de segurança desse estudo de fase 3. Só para lembrar, o Keynote 189 é aquele estudo para câncer de pulmão não pequenas células avançado, que demonstrou o benefício da quimimunoterapia com platina pemetrexed e pembrolizumab em relação à quimioterapia isolada, independente do status do PD-L1, claro, para uma população de EGFR e ALC negativos. Aqui foram apresentados os dados de segurança e que mostrou que realmente as principais toxicidades em geral acontecem nos três primeiros meses de tratamento, ou seja, ainda na fase da indução, e que eles levam cerca de duas semanas para serem resolvidas, confirmando então o perfil de toxicidade adequado desse esquema e um perfil de segurança também confiável e que a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Um outro estudo bastante interessante foi em relação ao perfil socioecológico na Califórnia em relação às lojas de cigarro e de cigarro eletrônico e a sua distribuição geográfica. Então isso foi bastante interessante esse estudo e mostrando que os locais com menos restrições à venda de cigarro e a de cigarro eletrônico eram os lugares que tinham maior suscetibilidade realmente de comprometer as pessoas. E esses locais eram aqueles com populações de menor renda, populações de menores de idade e comunidades realmente mais suscetíveis do ponto de vista social. A comunidade hispânica também parecia estar mais suscetível a esse tipo de exposição. A presença das lojas, a distribuição geográfica dessas lojas que vendem cigarro e cigarro eletrônico também tem a ver, está diretamente relacionada com esse perfil social. E algo que chamou bastante atenção foi que 13% dos estudantes de ensino médio e 37% daqueles em high school já tiveram contato com cigarro eletrônico, mostrando aí realmente um fator de preocupação muito grande em relação a essa população que é mais suscetível, em relação também à elaboração de estratégias públicas. Então acho que esse estudo consegue levantar bem essa preocupação e realmente é algo que tem que estar no nosso radar com o crescente uso de cigarro eletrônico. Então foi bastante interessante essa análise aí socioecológica da distribuição do cigarro eletrônico. E eu gostaria de destacar por fim um estudo que foi apresentado em relação ao câncer de pulmão de pequenas células. Essa é uma estratégia bastante desafiadora para todos nós oncologistas que tratamos câncer de pulmão. Foi apresentado um estudo chinês que avaliou a população de pacientes com câncer de pulmão de pequenas células avançado e que já tinham falhado a terapia baseada em quimioterapia com platina. Então pacientes retratados a gente sabe que o tratamento de resgate realmente é um desafio. E esse estudo avaliou o papel de um anti-PD-1, o canrelizumab, com o apatinib, que é um inibidor de tirosino e quinase, anti-VGFR2. Essa combinação tem um racional pré-clínico, um pequeno estudo de fase 2, e que mostrou uma taxa de resposta da ordem de 30%, que realmente nesse cenário de doença refratária é algo que chama bastante atenção e certamente, então, estudos posteriores vão ser necessários para confirmar esse resultado, mas chamou bastante atenção e fica aí uma nova expectativa em termos de tratamento também para o câncer de pulmão de pequenas células. Eu acho que era isso que eu tinha para discutir. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto